A palavra ao ministro Jacques Wagner para a sua exposição inicial. E aviso aos senadores e senadores que já está aberta a lista de inscrições. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente dessa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senador Luiz Inunes, e confirmar suas palavras de que realmente tivemos uma convivência bastante produtiva e positiva ao longo do tempo que convivemos no Parlamento Brasileiro, que eu entendo que é uma casa ou duas casas que nos ensinam muito. E eu, M. Exª do PSDB e eu do PT, eu sempre dizia que depois que todos passassem pelo papel de governo e de oposição, todos nós iríamos ver a relação com os governos de uma forma diferente, porque sabemos a dificuldade que é tocar um executivo num país com tantas necessidades e limitações orçamentárias. E eu acho que essa convivência dessas duas casas, eu estive ontem na Câmara dos Deputados, onde fui deputado por 12 anos, realmente ela é profundamente educadora. Isso que o senador Luiz Inunes falou, eu diria que é a chave do negócio. termos a nossa divergência política sem perdermos o afeto ou pelo menos o respeito pessoal no trato da coisa pública. Quando as coisas saem desse eixo, quando vira ódio, vira raiva, vira desrespeito, aí a gente dificilmente consegue ter um bom debate. Eu ontem citei na Câmara, queria citar aqui, que quando fui líder do Partido dos Trabalhadores, então, maior parte de oposição, em 1995, quando Luiz Eduardo era presidente da Câmara e era o primeiro ano do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, eu dizia para o lado de cá, da oposição, dizia assim, Nós perdemos a eleição, eles ganharam a eleição e a bandeira da privatização, por exemplo, está incorporada naquilo que foi escolha do povo. Então, a nós, como oposição, cabe, respeitada a decisão, trabalharmos para melhorar o processo de privatização que foi feito. Infelizmente, como o pior caminho para a democracia, se criou a dicotomia, dinossauros e modernos. Não sei se a V. Exª se lembra. Eu fui moderno e a V. Exª foi dinossauro. É, eu fui, é. Eu sei. Mas eu nem sou tão moderno assim e a V. Exª nem dinossauro é. Mas isso que eu digo, então, escolhemos o pior caminho. De uma verdade absoluta de um lado, de outra do outro. E tudo aquilo que essa casa pode produzir, produz em quantidade, que são consensos progressivos, entendimento, dentro da divergência que, graças a Deus, existe, a gente não conseguiu fazer. Então, eu vejo hoje, com alegria, por exemplo, algumas peças do ajuste demandado pelo governo federal, sendo votadas também por membros de oposição, por entenderem, não que estejam concordando com tudo, que essa ou aquela parte realmente é necessária. Então, eu acho que esse é o caminho de fortalecimento da democracia brasileira. Estamos aí com 30 anos de democracia ininterrupta. Vamos completar 30 anos da Constituição mais longeva da história do Brasil, de 1988, daqui a pouquinho. Eu acho que isso é motivo de comemoração para todos nós. Isso não é obra de uma pessoa, muito menos de um único partido. É obra de vários tijolinhos que cada um de nós foi colocando. Então, eu queria dizer, senador, da minha alegria estar aqui, agradecer a compreensão de vossa excelência quanto do meu pedido de adiamento dessa sessão, por conta de um compromisso que era, para mim, realmente inadiável. Cumprimentar o senador Ricardo Ferraço, relator da comissão a qual o senador Aloysio se referiu, e eu quero dizer da importância. Eu vou mostrar nos slides. Hoje, a indústria de defesa, ela movimenta 1,5 trilhão de dólares no mundo. E nós precisamos ocupar parte dessa fatia. Nós não queremos ser compradores. Nós queremos ser produtores e também compradores, evidentemente. Eu creio que o parque industrial, estou vendo aqui para o ex-governador Anastasia, em Minas Gerais, nós temos vários exemplos de quanto a gente evoluiu nessa área de defesa a partir da chegada dessa indústria. Quero cumprimentar também os nossos comandantes, o almirante Léo Ferreira, da Marinha, o general Vilas Boas, do Exército, tenente Brigadeiro do Arroçato, da Aeronáutica, o general de Exército, Zé Carlos Denardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, criação já nossa no Ministério, nossa, não minha, no Ministério da Defesa, a doutora Eva Kiavon, que é a secretária-geral do Ministério da Defesa, e em nome dos comandantes, quero cumprimentar todos os militares aqui presentes, em nome da doutora Eva, todos os funcionários civis do nosso Ministério. Sr. Ministro, me perdoe, Vossa Excelência, eu queria sugerir, Presidente, que os nossos comandantes das Forças Armadas pudessem se assentar à mesa, juntamente com o nosso ministro, pela honra que nós estamos tendo, e receber aqui os comandantes da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. Sr. Vossa Excelência, se entende? Claro, excelente sugestão, por favor. Eu queria sugerir a Vossa Excelência que pudesse estar na companhia do nosso ministro. Claro, é um prazer. Eu, só para cuidar dos ciúmes internos, pediria então que se colocasse mais duas cadeiras para o general Denardi, do Estado-Maior, e a doutora Eva, que são os símbolos em linha que representam a... Sugestão muito bem aceita, ministro. Por favor. Desculpe, mas eu acho que... Não, está correto. Onde lá na Câmara foi aceita aí. Muito bem lembrado, o senador Ferraço. Não é todo dia que nós temos aqui... Doutora Eva está convocada, sentada à mesa. Doutora Eva, por favor. É isso aí, doutora Eva. Sua presença é indispensável. Ela cuida do orçamento, então é indispensável. Aliás, eu queria dizer à Vossa Excelência, ministro, que as forças têm uma excelente assessoria parlamentar, sempre presente, sempre vigilante, sempre colaborando com os trabalhos da nossa comissão. Quero aproveitar a ocasião para, na sua presença e na presença dos comandantes, fazer um elogio que exprime o consenso da nossa comissão à assessoria parlamentar. Bom, cumprimentar a todos os senhores e senhoras senadores e senadoras, a imprensa, aos funcionários aqui dessa comissão, do Senado. Eu queria, senador, começar fazendo uma... Vou tentar ser uma breve exposição para deixar o tempo mais para as perguntas, para chegar no desejo dos parlamentares. Então, o próximo, por favor. Bom, aí é só o organograma do Ministério da Defesa, criação ainda no governo do presidente Fernando Henrique, que está com 15 anos de existência, foi em 1999. E eu diria que a própria criação do Ministério, o senador já apontava a importância que a sociedade brasileira dá a esse item da defesa, e nos colocou a criação nos moldes do que acontece em qualquer grande democracia do mundo. É assim na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, o mundo inteiro se organiza dessa forma. Nós ainda estamos na forma antiga de três ministérios por cada força. Então, essa estrutura, basicamente, é o ministério com o seu gabinete, a Secretaria-Geral, com as suas atribuições, dentre elas, cuidar da Secretaria de Produtos de Defesa e também do Orçamento, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, também com sua área estratégica, sua área de logística e todo o comando das operações conjuntas das Forças. E, evidente, apesar de que no organograma está dando a impressão, eles, na verdade, são em linha. A Secretaria-Geral, o Estado-Maior Conjunto e, evidentemente, os três comandantes das Forças, eu diria que nós estamos numa linha de cinco caixinhas que representam a nossa estrutura. Aqui, nesse slide, eu estou tentando mostrar o tamanho, a dimensão do próprio ministério. Essa primeira quadra, 1.366, é o número de funcionários, civis e militares, que trabalham, eu diria, na estrutura central do Ministério da Defesa e, embaixo, o quadro são os efetivos das Forças Armadas. Nós temos 342.738 homens e mulheres nativa e, inativos, 148.309, perfazendo um total de próximo de 500 mil, é a dos ministérios com maior contingente. Mais adiante, nós vamos ver o número também de pensionistas que nós separamos, porque inativo é uma condição e pensionista, evidentemente, é outra condição. O próximo. Bom, aqui é só mais uma, em outro formato, e aí nós incluímos também os anistiados, porque as forças, as três forças, têm também, em função da lei da anistia, militares anistiados, e aí é só uma demonstração. Evidentemente, o Exército, que é a Força Terrestre, eu diria, de maior capilaridade e de maior presença, porque é a Força para a Ocupação, é claro que ela tem, basicamente, metade do contingente total das três forças, de 350 a 170 mil, são do Exército. O próximo. Essa é a missão constitucional do Ministério da Defesa, coordenar o esforço integrado, utilizando a garantia da soberania, dos poderes, da lei e da ordem, do patrimônio nacional, e a salvaguarda dos interesses nacionais e o incremento da inserção do Brasil no cenário internacional. E aqui eu abro um parênteses, que talvez fosse desnecessário numa Comissão de Relações Exteriores e Defesa, para insistir, até repetindo o que o senador Luizio já colocou, que nós, por sermos um país de paz, historicamente, não temos nenhum condom imperialista, não termos problemas com o nosso vizinho, é comum a pergunta, e para que um submarino de propulsão nuclear? E para que um caça? E os números são grandes, por altos, porque, em defesa, toda vez que você vai falar, e eu vou mostrar os números, cada investimento, o programa de submarinos, são 30 bilhões, o dos caças, roda em torno de 20 bilhões, e por aí vai, porque são equipamentos extremamente, de altíssima conteúdo e tecnologia embarcada, e, portanto, são profundamente caros. E eu insisto em repetir, aqui não se trata de se preparar para a guerra, se trata de preparar para a paz. Hoje, o conceito moderno é de dissuação, e, portanto, nós temos aí patrimônios naturais incomensuráveis, nós somos dos melhores em patrimônios, temos aí 8.500 quilômetros de costa com o pré-sal, com um potencial econômico enorme, e, portanto, nós não podemos nos desguarnecer. A palavra, eu diria que é essa. Então, não queremos ir para a briga, mas precisamos que os vizinhos ou todos saibam que estamos aqui. E eu cito o exemplo de um sofrimento que foi para o povo argentino, se entrar no mérito diplomático de Ilhas Malvinas, é que se a Argentina tivesse, naquela época, um submarino de propulsão nuclear, seguramente o resultado, não sei se não seria o mesmo, mas seguramente não seria tão rapidamente, ou talvez até, exatamente. Porque você não chama para briga quem você acha que é do seu top, como a gente diz na rua. E quando você sabe que o cidadão é mais fraquinho, você fica mais corajoso para ir para lá. Então, essa é a missão do Ministério, e eu queria insistir, e até dizer uma coisa, todo mundo sabe da minha trajetória política, fui 12 anos deputado federal, 4 ministros do presidente Lula, e 8 anos governador, e conseguimos eleger o nosso sucessão. Então, o senso comum, quando a presidenta Dilma montava seu segundo governo, é que eu poderia fazer a escolha que quisesse. E eu fiz a escolha que quis, perante ela, e efetivamente fui eu que escolhi, não foi uma designação, foi um pedido meu, de vir para o Ministério da Defesa. Primeiro, pelo que eu descorti, de investimento nessa área de tecnologia, o que ele pode trazer para nós. Segundo, pela importância. Terceiro, pela admiração. Eu fui aluno no Colégio Militar do Rio de Janeiro, sem ter nenhum militar na família, por apreço e respeito às forças, por entender que o Itamaraty e as forças são duas grandes escolas, mais do que centenárias, de formações de quadro na nação brasileira. Então, eu vim porque gosto, fui agora representando a presidenta Dilma na comemoração dos 70 anos do dia da vitória da Rússia, e realmente eu sou empolgado de ver uma parada tão bem organizada, um desfile militar daquela qualidade, é algo que eu acho fantástico. O general Vilas Boas fica me olhando, porque ele... Eu sou a União Soviética. Era mais ainda, Boni. Bom, eu vou... Eu acho que eu vou no da China, no dia 3 de setembro, não sei se vai ser igual. Mas, então, eu estou dizendo que eu estou aqui realmente porque quero, como missão delegada da presidenta, mas por escolha também. O próximo. Aqui é só a evolução institucional, a criação em 1999. Óbvio que isso foi fruto de muito diálogo entre civis e militares, toda a concepção, havia uma cultura diferenciada. Então, para você... Eu digo sempre que a palavra-chave hoje, a Luísa, é interoperabilidade, porque eles são trigêmeos, a Marinho, o Exército Aeronáutica, mas trigêmeos ciumentos. Se não fizer igual para os três, dá uma briga danada. Então, a interoperabilidade, que é a palavra-chave, hoje, de qualquer operação de defesa, você não faz nada com uma força exclusivamente, eu diria que é. E aí é a tarefa do Estado, o maior conjunto das Forças Armadas. Depois, nós demos um outro grande passo na definição do nosso entorno estratégico, que, evidentemente, é o nosso entorno, é a América do Sul. E, em 2008, eu diria que foi um grande momento, foi conduzido à época pelo ministro Nelson Jobim, que foi, depois de amplas discussões, a gente finalmente tem um documento da sociedade brasileira que define rumos para o que ela quer na defesa nacional. Esse documento foi extremamente bem recebido nas forças, exatamente porque, pela primeira vez, a sociedade disse às forças o que que pensa sobre, o que que quer, ou seja, que as forças estão incluídas nos anseios nacionais, que fazem parte desse esforço desenvolvimentista e de justiça social que a gente faz. Então, esse documento, inclusive, é claro, é sempre dado conhecimento, é colocado para o Congresso Nacional, e nós estamos exatamente no quadriênio preparando a revisão de todo esse documento, a estratégia política e o livro branco da defesa. Eu quero, inclusive, dizer que dentro do grupo de trabalho tem a prevista, não sei se já está designada, a representação da Comissão de Relações Exteriores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque eu considero que são documentos estratégicos, são vários ministérios, e, evidentemente, estamos fazendo diálogo, já começamos, estamos fazendo diálogo com as universidades, e eu até convoco, convido, aliás, vocês é que me convocam, eu convido, mas eu convido a comissão a se debruçar, porque eu acho que é um documento fundamental, e ele é muito bem recebido, inclusive, nos outros países. Quando a gente chega com o livro branco, que é um diagnóstico de tudo que a gente tem na área de defesa, é um sinal, tanto que o livro, o nome é livro branco, porque é o conceito de branco da paz, e, portanto, é a apresentação daquilo que nós estamos abrindo, o que é que nós estamos, e, portanto, estamos nos preparando para a guerra. Depois, em 2010, a criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que o titular, desde então, é o General Denardi, que é esse conceito de interoperabilidade e de parceria das forças, e a CEPROD, que é exatamente responsável pela área dos produtos de defesa. Depois, em 2012, a lei que definiu a base da indústria de defesa, com vantagens e com as estruturas para definir quem é empresa estratégica de defesa, quem é produto estratégico de defesa, e para qualificar aqueles que merecem determinadas vantagens, seja de financiamento, seja fiscais, para nós podermos. Isso está se desenvolvendo muito, eu vou mostrar mais adiante. E, finalmente, em 2013, nós criamos a Secretaria-Geral e o Instituto Pandiaca Lóginas, que é o Instituto, também, do Pensamento Estratégico da Defesa no Brasil. E, mais adiante, eu vou falar que nós acabamos de criar uma escola sul-americana. Então, o próximo... Bom, aqui está a evolução dos três documentos básicos da defesa, a política, a estratégia e o livro branco. E, aquilo que eu havia dito, o processo já está em curso, já aconteceram eventos em algumas cidades, e, dentro do grupo de trabalho, eu insisto, está a representação desta comissão. O próximo... Bom, aqui vem o tema que eu sei que está mais palpitante até o dia de amanhã, que é quanto custa a defesa. E aí eu apresento, para comparação dos senhores e senhoras senadores, os números sem custos de pessoal. Aí eu botei só, custei investimento de cada pasta, para você ver que a defesa ainda é o sétimo orçamento. Nós ainda temos um orçamento vis-à-vis do PIB inferior à média sul-americana, inferior à recomendação internacional. Nós estamos com 1,5% do PIB, no caso da defesa. Quando, na América do Sul, essa média é 2,3%, nos BRICS 2,5%, ou seja, nós estamos abaixo e precisaremos avançar nisso aí se nós quisermos, efetivamente, fazer o desenvolvimento que nós queremos. Então, esses são os números, insisto, excetuados, o dinheiro de pessoal. Adiante, nós vamos mostrar o orçamento cheio. O próximo... Bom, aqui é só para ter uma visibilidade maior dos orçamentos. Antes, nós somos o sétimo orçamento da esplanada. É descontado o gasto pessoal. Próximo. Bom, aqui é o crescimento nos últimos anos do orçamento. Aí é o orçamento cheio. O nosso orçamento previsto para 2015 é sem os cortes, evidentemente. Isso é da ordem de R$ 78 bilhões. Se os senadores se lembram do número que eu dei de quanto é de investimento, 22 e 23, significa que 55 são ativos, inativos e impensionistas. Ou seja, o orçamento, quando mostrado assim, assusta muito mais. Ou seja, não dá a verdadeira dimensão do que a gente tem para custeio e para investimento. Dos R$ 78,00, 55, porque o nosso ministério, pela característica particular dos militares, é o único que no nosso orçamento vem constando aquilo que é pago para inativos e pensionistas. Todos os outros ministérios, quando alguém se aposenta, essa vai para a Previdência. O nosso aqui, como é um regime especial, então ele aparece e que onera o orçamento, às vezes, eu digo só como fotografia, você tem uma fotografia que não é a realidade do que o ministro disponibiliza para custeio e os comandantes. Então, essa é a evolução que tem. É uma evolução razoável, mas insisto, ainda está se mantendo em 1,5% do PIB, que está abaixo daquilo que é recomendado. O próximo é mais ou menos a mesma coisa, só que na forma de gráfico. E aí vocês vão poder ver a primeira linha, evidentemente, é o geral e a segunda linha azul é pessoal e encargos sociais. Então, vocês veem que o que sobra para investimento e custeio são os dois gráficos. Abaixo, é aquele número que somado dão aproximadamente R$ 22 bilhões. Próximo. Bom, aí é o quadro de despesa de pessoal. E aí está a nossa despesa com ativos, a nossa despesa com inativos, com anistiados, um total de praticamente R$ 56 bilhões. Então, não pode ser de outra forma, porque quando você fala de Força Armada, você fala de contingente, particularmente quando você fala do Exército Brasileiro, porque é uma força realmente que tem muito. Mas, talvez chame a atenção que nativos e pensionistas hoje, ele ocupa um volume de pagamento maior pela longevidade que nós temos e pela característica também peculiar dos militares na questão das pensões. Então, está ali os números que nós temos de despesa. Aqui é um gráfico da evolução de custeio e investimento. Então, vem sendo feito efetivamente um esforço. E aí, eu quero de novo externar a minha opinião, como já externava como governador, a gente passou um período demonizando o custeio. Nem todo custeio é ruim, tem muito custeio que é ruim, mas custeio aqui é treinamento, qualificação, combustível na aeronave, no navio. Nós precisamos treinar nossos profissionais, eles não podem ficar em casa, eles saem para fazer treinamento, fazem operação conjunta, eu vou mostrar adiante as operações de paz da ONU que nós participamos. Então, é que a gente sabe que dentro do custeio se abriga muito custeio nocivo, mas não quer dizer que todo custeio necessariamente seja nocivo e as forças todas, os comandantes estão fazendo um esforço muito grande para limpar esse custeio que eu diria nocivo para poder se preocupar mais com a atividade de fim. A próxima, eu já falei um pouco porque eu entendo que nós temos que cuidar, nós somos a sétima ou oitava economia do mundo e é impossível pensar, por exemplo, dos BRICS, que para nós é importante, nós somos quem menos investe em defesa. E seguramente China, Rússia e Índia em vários, China e Rússia em muitos aspectos, mesmo Índia em muitos aspectos também adiante de nós nesse investimento e nas conquistas. E mesmo na África do Sul, nós temos a equipe da aeronáutica hoje na África do Sul desenvolvendo um míssil, não é isso, Ronsato? Um míssil, quantos nós temos lá mais ou menos? Quantas pessoas lá? Trinta pessoas lá? porque eles estão adiante na tecnologia desse tipo de míssil. Então, só para dizer, apesar de a gente estar num colegiado dos BRICS, mesmo nesse colegiado, nós temos uma posição ainda que precisa avançar. Bom, aí, a defesa brasileira no mundo, eu quero dizer que acabei de retornar, como eu disse, de Moscou, mas antes, obrigatoriamente, fui a Pistoia e quero dizer da minha orgulho, da minha alegria como brasileiro de ver o carinho que os italianos de 70, de 80, de 85 anos têm nas lembranças aos nossos soldados, como eu ouvi, o general Vilas Boas também que teve, ouviu, o soldado brasileiro não só nos libertou, como nos devolveu o sorriso. Porque esse jeito nosso brasileiro de ser, o pessoal chegava lá, além de que alguns se casaram, evidentemente, mas chegavam lá e dividiam a comida pouca que tinha com o pessoal de onde chegava e é impressionante, eles nos chamam realmente dos libertadores, por onde a gente passou e eu fui a Pistoia, onde foi o cemitério dos 454, 458, que tombaram na Itália, que depois foram transferidos seus corpos, estão ali no aterro do Flamengo, mas há um monumento muito bonito e fizemos o hasteamento da bandeira. mas eu queria me remetir às missões da Fábio para dizer do respeito que a ONU e todos os países têm pela nossa presença nas missões de paz. A característica nossa é fantástica, realmente são profissionais que além de ser disciplinados são altamente aglutinadores e eu diria que o exemplo mais forte disso é na República Democrática do Congo onde é uma das maiores missões de paz da ONU, são 20 mil homens, não há nenhum brasileiro a não ser o comandante que é um general que foi inclusive reconvocado a pedido da própria Nações Unidas pela sua capacidade de dirigir. Então, é um general brasileiro dirigindo uma tropa de diversos países do mundo. Eu acho que isso evidentemente é ponto de destaque para nós todos e para as forças porque mostra o reconhecimento. As duas principais que nós temos é a missão de paz no Haiti que está em processo de redução por decisão das Nações Unidas e a missão do Líbano que é basicamente uma missão da Marinha Brasileira. Temos também alguns membros do Exército mas a missão fundamentalmente é uma missão naval. Bom, Bom, aqui eu estou só mostrando qual é o nosso entorno estratégico e dizer que no âmbito da UNASUR que reúne todos os presidentes em todos os países sul-americanos nós criamos a escola sul-americana de defesa para ter um pensamento estratégico sobre defesa sul-americano. É evidente que a gente continua participando de tudo do ponto de vista da OEA e não é contraposição é somatório para ter um pensamento específico desse entorno estratégico e registrar minha alegria que exatamente o brasileiro que é presidente do Instituto Pandiá Calóge por unanimidade foi escolhido como o primeiro eles chamam de secretário-geral é o diretor dessa escola que está sediada em Quito mas que vai promover cursos evidentemente para o continente inteiro e nós estamos fazendo todo esse esforço e fortalecer até porque nossas fronteiras aqui são imensas e eu acho que quanto mais a gente promover essa parceria para nós é melhor. O próximo o outro entorno estratégico evidentemente é o nosso lado do mar e aí nós participamos também de várias negociações de vários programas como as opacas que é o Atlântico Sul Livre de Armas Nucleares ou a preocupação com o Golfo da Guiné que é onde acontecem várias abordagens dos piratas modernos nos navios mercantes que circulam naquela área e os países são muito desestruturados do ponto de vista da sua marinha então há um esforço de colaboração não é uma responsabilidade brasileira eu diria que é uma responsabilidade internacional mas o Brasil evidente até pela nossa relação com a África continua trabalhando nisso o próximo bom aí vem um tema que eu sei que também está na preocupação dessa comissão pelo requerimento que houve que é exatamente a organização dos Jogos Olímpicos é 2016 nós participamos com êxito da organização ao lado do Ministério da Justiça da Casa Civil e também com a porte da BIM e do Ministério do Gabinete de Segurança Institucional em eventos como a Copa das Confederações a Copa do Mundo a Jornada da Juventude os próprios Jogos Militares e portanto viemos acumulando expertise nessa área de grandes eventos eu considero que a Copa do Mundo no tópico segurança e naquilo que competia as Forças Armadas o nosso desempenho foi extremamente bem avaliado é claro que há o que evoluir mas nós aprendemos muito é uma convivência inclusive com Polícia Militar Polícia Civil do Estado e Cidade onde a gente trabalha mas eu acho que a gente conseguiu essa maturidade com a Polícia Federal e estamos usando replicando o modelo que nós usamos na Copa do Mundo para os Jogos Olímpicos nos Jogos Olímpicos nós vamos ter o envolvimento de 37 mil militares das três forças evidente que nossa tarefa primeira não é propriamente policiamento que está mais a cargo da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado o nosso é guardar o espaço aéreo guardar o espaço naval o acompanhamento de autoridades a preparação para a guerra química guerra bacteriológica guerra nuclear isso tudo está a cargo das forças armadas e também evidente o cuidado das chamadas estruturas estratégicas que são as grandes eu diria grandes centrais elétricas que estão no entorno e portanto que estão sob o nosso cuidado o orçamento total para 2016 ultrapassa 500 milhões de reais evidente que uma parte dele já foi investido porque nós estamos nessa preparação desde antes agora para 2015 nós temos 200 milhões e para 2016 106 107 milhões que nós esperamos que sejam mantidos para que a gente possa fazer a nossa missão com tranquilidade bom aqui é só um pouquinho que eu vi que no requerimento do senador Ricardo Ferraço tinha essa preocupação como é que nós estamos vis-à-vis Copa do Mundo Jogos Olímpicos então nós estamos aí um pouco mostrando as melhorias que estão sendo buscadas o modelo de governança funcionou então nós estamos adotando aprimorar os protocolos operacionais conjuntos existe toda uma análise diária que é feita por uma série de grupamentos que envolvem desde a prefeitura no caso do Rio de Janeiro até o governo federal e estamos trabalhando evidentemente com o centro nacional integrado para que a gente possa ter um cruzamento de todas as informações eu chamo a atenção que apesar de que do ponto de vista numérico nós vamos ter talvez mais turistas concentrados seguramente muito mais atletas e muito mais países é acima de 200 países que vão participar da Olimpíada acima de 170 que vão participar da Paralimpíada mas eu chamo a atenção que nós tivemos distribuído em 12 sedes na Copa do Mundo e que isso inclusive se alguém poderia comparar dizer olha porque que na Copa do Mundo vocês trabalharam com 50 e poucas mil pessoas e agora vão trabalhar com 37 é porque nós tínhamos 50 mil para cuidar de 12 lugares nós vamos ter 37 mil praticamente vão ter algumas poucas coisas fora do Rio de Janeiro então a concentração ela favorece que você monta a estrutura eu tinha que ter 12 centros de comando e controle eu tinha que ter 12 unidades da Marinha da Aeronáutica cuidando de 12 espaço espaço aéreo e hoje eu estou concentrado então é claro que isso me dá ganho de escala porque eu vou cuidar e a estrutura acabou vamos dizer numérica eu falo isso porque já tive essa pergunta ah mas foi 50 mil na Copa agora é 37 nós estamos em um estado não estamos em 12 estados então eu queria chamar atenção para isso na área de comando controle de comunicações é claro que tudo aquilo que foi adquirido para a Copa do Mundo é legado para os Jogos Olímpicos e nós estamos agregando coisas novas por exemplo todo o credenciamento que será feito dos atletas ele não será feito pelo sistema vamos dizer do Comitê Olímpico apenas ele terá todo ladeado toda a área do Ministério da Justiça exatamente pela preocupação que é fato porque nós vamos estar num evento que vai ser o mais visto do mundo inteiro então se alguém quiser fazer uma ameaça terrorista é um palco privilegiado para você ter repercussão na sua ação nós não temos esse histórico mas não podemos deixar até porque os países que vão estar aqui são países que são objeto de desejo dos terroristas então todo o credenciamento será feito por um critério bastante mais severo exatamente preocupado com isso bom aí os outros dados da unificação do software de comando e controle e das novas ferramentas o próximo bom aí são dados entre Copa e Jogos Olímpicos aí está mais ou menos o que eu eu falei é a numerologia toda 12 cidades aqui nós vamos ter 6 cidades mas na verdade são cidades que vão ter jogos de futebol alguma coisa assim ou seja é um volume muito menor e um prazo muito menor então aí são ok pode vir no próximo óbvio que o número de dias é um número maior e aí é só uma comparação de quanto a gente gastou lá e estamos gastando muito mais aqui aliás não um pouquinho menos 709 para 581 mas um pouco por conta disso que o número de equipamentos que você vai precisar usar é menor pela concentração vamos lá bom aqui eu estou só mostrando projetos que não são atividade de fim das forças mas que acontecem constantemente soldado cidadão que é uma qualificação daqueles que estão no serviço militar obrigatório e nós já qualificamos 200 mil jovens com o objetivo evidente de que eles possam ter uma saída do serviço militar que possa se encaixar no mundo do trabalho melhor força no esporte também é a utilização de estruturas das forças para qualificar jovens na área do esporte sempre com aquela preocupação do item de segurança pública e atletas de alto rendimento é que as forças também incorporam vários atletas e por exemplo nas olimpíadas de Londres de 11 de 11 medalhas ou melhor de 17 medalhas que foram ganhos 5 foram conquistadas por atletas militares e o programa Calé Norte que os senadores evidente da região amazônica conhecem bem que é um programa que completa 30 anos de idade e que tem uma presença marcante inclusive com a participação dos parlamentares através de emendas que tanto se destinam a unidades militares como se destinam a obras que são feitas pelos militares o próximo bom aí são os números do PAC da PILOA 5 bilhões e 725 milhões distribuído pelas vários itens do que nós estamos reconstruindo e estamos aguardando com a mesma ansiedade o resultado o anúncio amanhã do planejamento e eu queria reiterar o que disse ontem é a presidência da república tem consciência até porque vários desses projetos foram opções até pessoal da presidenta como o Gripen e ela tem consciência que são projetos de longo curso e não podem eu diria até para não parecer que eu estou fora da realidade que você pode prever uma eventual redução de velocidade mas você não pode fazer descontinuidade porque se você tiver uma ruptura você perde toda a inteligência você descontinua e depois para retomar o custo vai ser infinitamente maior além de que registro que todos esses programas que nós temos como não poderia deixar de ser estão lastreados em contratos que foram assinados pelo governo brasileiro todos eles prevêem multas algumas delas super onerosas se a gente não cumprir e eu cito o exemplo logo no HXBR o HXBR é um programa de compra com o Itajibar que é a Elibras que é uma subsidiária por assim dizer da aerocópter antiga que é base helicópter agora e nós tínhamos um programa de fluxo de três helicópteros por ano se avizinha no quadro que se avizinha já chamamos já renegociamos não é que saiu de graça vai nos custar mas não o que custaria se fosse estrito o censo o contrato e nós colocamos para sair sete por ano óbvio que isso você estende mas você não desmonta a linha de produção eu tive agora no retorno de Moscou dois dias na França até porque a França participa tanto desse programa quanto participa do nosso programa aeroespacial e do submarino e fui lá tive com o ministro da defesa tive com o presidente da DGA que é a grande eu diria assim a grande instituição pública do governo francês que monitora mais do que monitora que controla toda a indústria de defesa você não faz nada lá se não tiver a chancela da DGA e houve a compreensão tive com o ministro da defesa e ele mesmo disse olha ministro a mim só não precisa explicar alternância de governo inclusive na democracia e você pode ter um governo que tem uma compreensão diferenciada e há momentos que são por exemplo submarino o submarino de produção nuclear é para 2025 então o curso é tão longo que você claro tem as vezes não é a previsibilidade nossa é razoável mas não é total e muitas vezes você tem impactos orçamentários que você tem que ter a capacidade então negociamos isso eu estou citando exemplo que esse já foi negociado e estamos conversando também com a DCNS que é a parceira do submarino no caso do satélite geoestacionário não cabe isso que o satélite está ficando pronto já em janeiro fevereiro do ano que vem estamos até adiantados e nesse é muito difícil renegociar porque existe uma janela de oportunidade você não lança satélite quando você quer há toda uma sistemática internacional e nós temos para lançar o nosso satélite exatamente a janela de setembro de 2016 a março de 2017 então esse eu diria que está continuado mas nós estamos tratando de negociar para não descontinuar e essa foi a convicção que eu passei para a área econômica do governo e o gripe na verdade para esse primeiro ano o desembolso dele é muito pequeno ele trata-se de um financiamento não há um desembolso direto do orçamento da União óbvio que ao contratar o empréstimo você tem impacto no superávit primário mas isso também eu tive ontem por acaso na embaixada da Suécia que estávamos recebendo a visita do ministro da indústria e comércio de lá que é uma pessoa com bastante peso a presidenta Dilma recebeu eu creio que há um mês atrás o senhor Wallenberg que é um empresário de uma família que detém talvez 60% de todas as indústrias inclusive da Saab e que teve aqui então eu diria assim isso está ajustado para que a gente possa e nós devemos estar mandando o Rossato quanto é a previsão de mandar os 200 e poucos engenheiros é ao longo ou vão logo agora em agosto já há a previsão da gente estar mandando 250 engenheiros aeronáutico ou de construção aeronáutica para a Suécia porque aqui eu chamo a atenção que o que pesou nessa decisão que foi da presidenta Dilma Rousseff para a escolha foi fundamentalmente a chamada transferência de tecnologia porque nós não queríamos comprar um equipamento sobre o qual e para a Suécia interessa eu tive discutido isso ontem com o ministro da indústria e comércio que a gente ganha tecnologia e ela vai ganhar um parceiro do nosso tamanho que pode ser um construtor e exportador desse equipamento e aí pode ser que pode ser que pode ser que pode ser